Veneno, tá aí, é pra veneno... Vem pra cá, vem pra cá! Como é que vai você, tudo bem? Tudo bem. Você tá bem? Tudo bem. Fica assim que você fotografa melhor, tá ouvindo? Você tá muito bonita hoje, hein? Obrigada. Que coisa. Dei de alface? Ah, eu tô de alface. Ah, ontem, falando nessas brincadeiras, ah, você tá de alface, Marcelo Rezende, fui jantar ontem na casa do Marcelo. E aí? Nossa, mas comi que nem um boi. Me cobrou depois, mas não é tanto. Ah, vá. Não, eu já tinha jantado antes com o meu amigo, o Mero. Ele cobra lá. Mas aí eu jantei duas vezes também, eu jantei duas vezes. Você achou a cara de vinho? Não, não tomei vinho que eu tava dirigindo. E eu não bebo. Ai, nunca, nem o vinho. Olha, sem vergonha. Olha, atenção, daqui a pouco a Fabiola vai falar de um assunto bomba aqui, que eu não tenho absolutamente nada a ver com essa história. Absolutamente nada a ver. Aliás, fui no show do meu amigo Luan Santana no fim de semana. Você foi no show? E as celebridades falam, ô, Bate, segura a língua da Fabiola. Eu tento, eu tento. Mas ela aqui tem encostas largas na Record. Não consegue. Não sei. Não sei. Não sei que tanto você manda nessa Record. Eu não. É protegida. Por quem, Fabiola, é protegida na Record? Eu. Eu. Pra te proteger tem que ser muito guerreiro, hein? Vamos lá. Quem é a mais nova amiga de infância de Luana Piovani? Olha, eu acho que isso é carência, viu? Isso que eu vou falar agora é carência. De quem? Carência. De quem? Da Luana? Das duas. Quem é a outra? Porque elas estão com um índice de rejeição muito grande, principalmente a Luana. A Luana o povo adora. Ela adora. Ela é simpática. Acabou de perder até um programa de televisão aí no canal, porque teve uma pesquisa e ninguém gosta dela. Perdeu. É mesmo? Mas por quê? Perdeu pra grave. Porque fizeram pesquisa e o público tem rejeição contra ela. Mas por quê? Ela é tão simpática. É tão educada. Chega perto dela pra você ver. Eu nunca vi ela ser grossa com alguém. Você não viu, mas ela... Quem é a Luana da Luana? Aquela linda é proxigência. Então, a Andressa Ura... Eu não sei falar. Tá Uraque, Uraque, qualquer coisa. A Miss Bumbum. Quer dizer, a vice. Ela... Eu tô assim. Peraí. É vice Miss Bumbum. Mas tem uma coisa. Ela é modelo. Você não pode tratar só como se fosse Miss Bumbum. Essa mulher tem muita bagagem na vida. Aham. Cristiano Ronaldo que o diga. Mas é o seguinte. A briga delas, elas eram brigadas as duas. Por quê? Uma vez a Luana virou e perguntou no Twitter, né? Na época que a Luana xingava todo mundo no Twitter. Ela fez algo... Ela já fez algo na vida sem ser Miss Bumbum? Aí a Andressa ficou brava. Claro, o que a Luana tem que ficar provocando também, né? Tá. Aí agora as duas se encontraram lá no... Saiu de escola de samba e fizeram fotos. Ficou trocando os elogios. A Andressa teve a coragem de dizer que a Luana é simpática e humilde. Vai ver que ela não sabe o significado dessas palavras, né não? Como vou deixar a Luana Piovani em paz, Fabiola? Ai que linda. Você concorda com a Andressa ou não? Não, claro que não. A Andressa é muito mais simpática que ela. Ah, não. Você, eu acho que você é recalcada, Fabiola. Você queria ter... Põe a música do beijinho. Põe a música do beijinho do ombro da Fabiola. Você queria ter a simpatia, queria ter a humildade da Luana Piovani. Eu queria sim, queria. Um dia eu consigo. Dá beijinho no ombro. Ai nem sei fazer como que é, uma coisa assim, não é? Dá beijinho, dá um beijo no ombro. No meu ombro? Não é? Vai se já te batou, não vou dar. E daí qual o problema? Não. Ai meu, que frescura. Vai, dá beijinho no ombro. Mas não chega a boca aqui, chega. Chega. Que a torta está se achando a última bolacha do pacote. Ah, é o mesmo, é o mesmo que a gente comentou ontem, mas agora ele aprontou mais uma. Por que não? O Caio Cato, você acredita? Ah não, você está cismada com o Caio. Não, mas ele mandou ele parar de aprontar que eu paro de falar. O que ele fez? É o seguinte, ele tem mania de ir lá para Boituva, interior de São Paulo, pular de paraquedas. Ah. Tudo bem. E ele estava lá em 5 de semana. Certo. Aí uma pessoa que estava lá me contou, que chegou para um instrutor lá e falou assim, uma pessoa que também ia lá pular. Ai, que legal, o Caio Cato está aqui, né? Aí o instrutor virou e falou assim, ó, tem até a frase, nem chega perto dele, senão ele dá um coice. Ele não gosta que fale com ele. Ah, isso aí é história do vídeo que o Caio, que é um galã. Nossa, aí é fogo, né? Aí vocês não me ajudam também, eu estou tentando livrar do Caio. Faz um coice, eu adoro eu. Vocês só me complicam. Vai lá. Então é mais ou menos assim, ó, quer ver? Corta para mim aqui. Ô Caio, como vai você? Aí, ó. Eita! Tá vendo? Levou um chute, você voa longe. É, meu, duvido. O Caio é mó simpático, conheço ele lá do Rio. E deixa eu te falar, também tem uma história que ele faz de renovação de contrato e está pedindo aumento. É, mas também tem que pedir. Claro, é galãzão, né? Mas também que eu nem preciso pedir aumento. Meu chefe já dá aqui uma beleza. Olha aqui. Pela atuação dele, ele não tem que pedir aumento, só pela beleza. Não é um bom ator? Não. Só é bonito. Você fala que o cara é chato. Você assiste novela? Lógico que sim. Eu assisto, que é meu trabalho. Pecado mortal. Eu assisto todas, que é meu trabalho. E o Caio Castro não é bom ator? Não, ele é muito simpático, dá risada na televisão, né? Quando liga a câmera, é claro. Ele tocou até ficar pelado na última novela e não vai ser bom ator? É o que resta pra ele, tá pelado. Não, ele é excelente ator. Eu acho que ele, na verdade, é o futuro Tony Ramos da TV brasileira. Você fala as coisas e nem dá risada, né? Cínico. O que foi? Nada. Posso ter minha opinião ou não? Pode, pode, fica à vontade. O carnaval nem chegou e já tem gente pagando o mico sambando. Qual que é a do dia? Então, tem ela sambando, a gente tem ela sambando. Quem? Ela postou um vídeo, a Tayla Yala, aquela mocinha. Como aquela mocinha? Aquela mocinha, Tayla Yala. Aquela mocinha. Fala três vezes, Tayla Yala, vê se você consegue. Tayla Yala, Tayla Yala, Tayla Yala, Tayla Yala. Ah, ele consegue. Não, peraí. Tayla, o que que é? Ah, ela é mulher do Paulinho Vilhena? É, ex, né? Porque nem estão mais juntos. Também aquilo ali era... Mas o que aconteceu? Cadê ela sambando? Era um casamento aberto. Deixa eu ver. Quer ver? Ela deve ter dançado super bem. Você que não... Você que fala mal. Olha aqui que dançado. Não, mas não foi o que falei dessa vez. Tá arrebentando, olha lá. Aí. Ai, gente. Olha lá, olha lá, arrebentou. Ai, coitada. Aí o pessoal começou a tirar sarro dela. Não, aí, olha aí, ó. Aí. Aí, bota... Não, de novo, de novo. Não quero foto. Isso, aí, olha lá. Olha o boneco do posto. Olha o boneco. Eita. Nossa, parece uma garça. Parece a dona catfunda, lembra? Olha lá, vai, boneco doido. Olha lá. Agora, agora a música vai casar, quer ver, ó. Gente, que isso. Não, isso aí. Vai lá, olha lá. Nossa. Aí, aí, ó. Tá na coreografia do boneco doido. Tem promoção pra Salvador, Fabiola. Ah, então. Coitada, Cláudia Leite. A gente não tá vendendo nada o bloco dela lá, né? Não, como assim? Não tá, não tá. Ela não faz, não sai, não faz mais sucesso em Salvador. Depois que ela largou, ela largou o Salvador, foi pro Rio, o pessoal ficou magoado com ela. Ela já não é mais a mesma coisa. Quem reina lá em Salvador é a Ivete e pronto. Não, eu acho que não. O Ivetão. A Ivete é a grande rainha lá do carnaval, não é? Mas eu acho que a Cláudia, pela simpatia dela, pelo carinho com o público, a Cláudia é uma das mais procuradas também. Não, é claro que ela gosta, que o povo gosta dela também. Não é todo mundo, né? Mas é aquela coisa, é a genérica da Ivete. Você acha melhor? Peraí. Música de polêmica. Música de polêmica. Ela é a genérica da Ivete, mas eu... Fabiola Raikers. Ela manda bem também. Quem é melhor? Quem é melhor? A letra de cima. Ivete Sangalo? É. Ou Cláudia Leite? Na minha opinião, é a Ivete. Quem é mais simpática? A Ivete. Quem canta melhor? A Ivete, ó, vozeirão dela. Quem anima mais? A Ivete. Mas a Cláudia também tem seu público. Não, você justa. Tem seu público, é uma mulher muito bonita. Eu gosto das músicas da Cláudia. Claro que o público dela gosta dela, ela também anima. E a Cláudia te adora, viu? Aham. Aham. Eu não faço questão que eles gostem de mim mesmo. Você é odiada pelos artistas? Claro que sou, mas eu falo a verdade, eles não gostam. Ele quer que eu fique aqui pro chão de saco dele. Mas por que você dorme sabendo que tem um monte de gente que te odeia? Ué, mas as pessoas que me interessam gostam de mim. Quem me interessa gosta, o resto... Não dá, por exemplo, jornalistas de política. Os políticos odeiam eles. É assim, porque eles contam os podres, entendeu? Então, é o que acontece. Quem comprar um celular... Quem comprar um celular, leva um abadá do bloco da Cláudia. É promoção. Olha aí, olha aí, frigetia. Sacanagem com a Cláudia. Sacanagem com a Cláudia. O que é? Olha aí, olha aí, frigetia. Fala que é tipo venda de famonha. Famonha, famonha. Não, não, e olha aí, frigetia. São as deliciosas... Chega, chega! Sabe aquele site de venda coletiva lá? Não, não quero mais saber desse assunto. Tava abadá dela lá também. Você tá de brincadeira. Tava na promoção, tem que vender. Posso falar? Fala. Qual a celebridade que se casou e não contou pra ninguém? A Carina Ferraz. Ela se mata. A Carina Ferraz, ela não contou pra ninguém, mas assim, também a gente não queria nem saber, né? Como você é maldosa. Interessa o casamento da Carina Ferraz. Como você é venenosa. Claro que eu queria saber do casamento da Carina Ferraz. Não queria não. O amor. Não queria não. O amor. Então, ela casou, ela lançou um livro e foi lá e apresentou, aí você é meu marido. O pessoal perguntou, ué, mas você casou? Ah, casei escondido, porque eu sou muito discreta. É, qual o nome do marido? Ah, Marcelo Marinho. Que sejam felizes até. Que sejam felizes até. Peraí, falar do latino aqui. Tem latino e Justin, não, latino. Vem pra mim, por favor. Vai falar ainda hoje do latino e do Justin Bieber? Sim. Vai ser xingada. O pessoal já tá lá na minha página oficial do Facebook, tá te xingando. Xinga, xinga. O pessoal tá falando, bate, tira a Fabiola e bota outra pessoa pra falar de fofoca. Xinga. Mas você tem costas largas, ninguém te tira desse programa. É mais fácil eu sair do que você. Parece que tem cola no seu banco. Não tem cola. Qual a nova polêmica do latino? Então, lembra aquela história que a gente já comentava outro dia, que ele quer mandar bloquear o celular das pessoas? Fala. Faz isso quando voltar a câmera, faz? Não, lógico que não. Fala. O que aconteceu? Que ele queria bloquear o celular das pessoas e usar uma tecnologia lá de presídio. Faz de novo, por favor. Ele fez um negócio muito engraçado aqui. Por que câmera eu olho? Fala, não. Vai, põe a imagem. Põe a imagem. Puda, a câmera é contar a ceisla vermelha, não é? Não. Por que? A vermelha ali. Bola do latino! Às vezes eu esqueço, olha pra lá. Olha aqui. Fala, Fabiola. Calma, você tá me fazendo rir muito. Então, aí o pessoal tá com raiva, entendeu? Eles não querem que ele vaze a foto. Eu tô até suando. Ele não quer que vaze a foto do casamento, então o pessoal tá tudo com raiva dele e tem gente até ameaçando ele pro casamento dele. Por que? Mas você vai pro casamento e vão bloquear os celulares? Tua mãe quer te ligar. Meu sonho é no casamento latino. Ah, eu também. Olha, a gente tá muito magoado que a gente não vai convidar. Não vai falar do Justin Bieber ou o Virgílio? Vai falar ou não? Olha isso! Chega! Tira isso do ar! Não era pra pôr no ar isso daí. Não era pra fazer isso daí que eu tava fazendo. Pra encher o saco da Fabiola. Tá aqui. Olha, eu vou te contar. Eu vou te contar. Eu vou dar uma foto dessa no meu blog. Aliás, você tá botando uma nota maldosa da concorrência lá. Qual? Tão assistindo a gente, é verdade? Tão assistindo. A concorrência? É, é. Tem até foto. Descobri uma... Mentira! Me mandaram uma foto com a sua cara. Com a sua cara. Na televisão? É. Num camarim lá da emissora que eu vou falar no meu blog depois. Obrigado pela audiência, de qualquer maneira. Meu filho do Rio! Blog da Fabiola do R7. R7.com.br... Fabiola, pode esportar a Fabiola que já cai lá. Porque se eu ficar soletando meu nome, vai demorar aqui. Não, tá bom. E o Justin Bieber aí, hein? Fala do Justin. Então, é o seguinte. Ele aprontou muito na Califórnia, né? Faz aquela coisa. É claro que eu adoro o Justin Bieber. Se não, vão começar a meter o pau no mim. Eu não adoro, não. Pode me xingar. E o povo... Sabe o que eles escrevem? Vai juntar. Vai, fala. Rapidinho que eu tô com o tempo apertado. Não, então. Ele aprontou muito lá na Califórnia, né? E ia morar em outro estado. Ia pra Jorge. Agora, o pessoal não quer mais. Estão fazendo abaixo de nada que não querem ele. Não querem. Os futuros vizinhos não querem. Ninguém quer ser vizinho do Justin. Ele não quer que ele compre uma casa em Atlanta. Justin, pode comprar ali do lado da casa da Fabiola, na mansão da Daniel Fabiola, Não, da sua, da sua mansão. É eu, hein? Tô morando num quarto sala. Um beijo. Beijo, tchau. Dá um beijo aqui, nem te dei beijo. Tchau. Eu adoro aquela coisinha com a caneta, viu? Tchau. Vai sair por frente da câmera mesmo. Ah, não era? Desculpa, tchau. Não, passa por aqui, passa por aqui. Vai por lá. Vai por lá. Então tá, vou por lá. Tchau. Passou de novo na frente da câmera. Ah, eu me confundo, é muita câmera. Tchau, Fabiola, tchau.